Frente o Rafael Coelho, boa bola, bom ataque do Havaí, pro gol! 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 Fábio Santos! Coloca, acho que foi no casco que ela bate. E Charnison de cabeça, pro gol! Leonardo Silva! Gol! Gol! Leonardo Silva! Movimentação dos zagueirões do Atlético dentro da área do Havaí. Subiu o Hever! Gol! Hever! Hever! Virada do Atlético pra cima do Havaí! Edmil Sortis, daqui a pouquinho Gilberto com a 29, foi destaque no campeonato catarinense, vai entrar, daqui a pouco eu confirmo. Cruzamento fechado! Gol! Gol! Leonardo Silva! Leonardo Silva! Gol!